o pessoal hoje a gente vai estar jogando esse project play time mobile não é original tá mas é uma fangame que tá muito bem feita é sério ela não tá completa tá na versão 0.0.8 então ela deve estar bem legal né ela tá muito da hora eu já joguei essa versão então vamos ver como que tá ela e olha o mapa tá bem da hora velho não vê aqui no curso mesmo as skins de monstros o boxe boy boxe boy não sei que tipo de boxe boy é esse o hug queria saber por que ele tem olho preto o hug animatronic e o kill e willy vamos ver a mome tem a mome aqui e o dead dead relax vamos ver aqui na skin do player ó dá para deixar as mãos do capítulo 3 e as mãos do capítulo 2 então vamos ver aqui o tutorial survival né o baguião por causa da briga ó a dinâmica não é uma olhada e aí e aí e aí e aí e aí e e aí 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 eu queria saber porquê uma atualização se não consegue fazer muita coisa Só consegui fazer essa sarinha mais Nossa, é legal Vamos ver se a gente consegue fazer o menino Eu acho que não É, acho que não dá pra fazer o menino E o boxinho tá ali Oh, ele tá bem mais realíssimo O boxinho Eu vou de obsquer É, não tem o cober direito porque tá escuro Mas vamos agora no tutorial do monstro Eu não consigo Pertar esse embutu aqui, não dá Tem outra porta E tá lá o player, ok E essa daqui a gente vai ter que colocar o player lá dentro Que é o menino verde Tá aqui o player O que será que vai ter aqui Vamos matar ele depois O bagulho de depositar o brinquedo ali Bom, até eu peguei ele Só que agora eu vou pegar ele E vou jogar aqui É, por enquanto é só isso que temos no jogo O vídeo foi bem pequeno É, foi bem pequeno Mas É porque Talvez Lá pro futuro Adicione esses bagulhos Eu não sei o que vai ser esse aqui Eu acho que vai ser as partidas Não sei, eu acho que sim Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu vou tá deixando o link Do Criador do Não Eu vou tá deixando O canal do cara aí É o link Até o estúdios Vou tá deixando o link Do canal dele aí Pra ver se Se você quiser dar uma olhada E baixar o jogo também Então tchau Falou Tchau